Foram anunciadas hoje as estratégias para garantir o funcionamento do setor elétrico nas eleições que vão ser realizadas no próximo domingo. As medidas foram decididas após uma reunião com agentes de transmissão, distribuição e geração. Uma série de ações de segurança estão sendo preparadas com supervisão do Ministério de Minas e Energia para que não haja problemas no fornecimento de energia elétrica no dia 5 deste mês, dia das eleições. Essas ações implicam em você, as 63 distribuidoras, trabalhar em regime de alerta total, ao mesmo tempo as transmissoras que operam as linhas e tudo isso coordenado pelo Operador Nacional do Sistema. Essas ações são acompanhadas em nível do Tribunal Superior Eleitoral, um dirigente do TSE fica em contato permanente aqui em Brasília com o Tribunal Superior Eleitoral, e depois a nível estadual com os contatos com os tribunais regionais eleitorais, de forma que, em havendo qualquer situação não prevista, é que o atendimento seja o mais rápido possível. Segundo o Ministério de Minas e Energia, as equipes técnicas das empresas de energia elétrica vão estar de plantão já a partir das 5 horas da tarde do sábado e vão ficar em alerta até às 7 horas da manhã da segunda-feira. E segundo o Tribunal Superior Eleitoral, vão ser usadas mais de 530 mil urnas eletrônicas nas eleições deste domingo. E segundo o Tribunal Superior Eleitoral,